Fala galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone e acabei de vir do evento de lançamento da nova linha G8, da linha Moto G 2019 que vai ser comercializado ao decorrer do ano de 2020 A Motorola decidiu lançar apenas o Moto G8 Plus e o Moto G8 Play Dois smartphones, esse aqui é o modelo principal da linha, que a gente vai fazer um unboxing agora e os outros a gente vai deixar para um outro vídeo separado, para o vídeo também não ficar muito prolongado Temos aqui também um G8 Play, que é um modelo um pouco mais econômico, que vem com processador MediaTek inclusive Então o modelo principal, o G8 Plus, ele vem com Snapdragon 665 É exatamente o mesmo processador que está equipado no Redmi Note 8 e no Xiaomi Mi A3 Tem uns também aqui, o Motorola One Macro, a gente vai ver ele, conhecer esse aparelho, em um vídeo posterior Então vamos aqui abrir a caixa para a gente saber o que é que vem dentro desse compartimento Comentar um pouco sobre ele, saber as minhas primeiras impressões a respeito do smartphone E vamos lá, o aparelho está lacradinho, como vocês podem ver aqui Vocês podem notar que tem uma película aqui, mostrando algumas das principais funcionalidades do aparelho Que é uma configuração tripla de câmera, o sensor principal de 48 megapixels Que tem aquela tecnologia quad pixels, que junta vários pixels e transforma a sua foto em uma foto de 12 megapixels Tem a câmera de selfie de 25 megapixels, com tecnologia quad pixels também A câmera de ação ultra-wide Eu só espero que a Motorola não invente que essa câmera de ação é exatamente a mesma câmera do Motorola One Action Onde só permite fazer vídeos e não permite capturar fotos Isso aí vai ser uma decepção Vamos testar aqui, está sendo o meu primeiro contato com o smartphone Uma coisa interessante também é isso aqui, alto-falante Stereo Dolby Atmos Que é uma característica que dificilmente vem em um smartphone intermediário dessa característica Uma bateria de 4000 mAh, uma melhoria se comparado com o modelo do ano passado Na verdade não, o Moto G7 Plus foi lançado em fevereiro desse ano Que vem com uma bateria de 3000 mAh, embora venha com carregador Turbo Power de 27W E também temos aqui uma tela Max Vision de 2.3 polegadas com resolução Full HD+. Vamos remover essa película para a gente inicializar o aparelho pela primeira vez E aqui vocês podem ver também, pessoal, que ele já vem com a capinha de proteção, uma silicone Não sei por que essas empresas insistem em colocar essas capinhas de proteção de silicone Que com dois meses aproximadamente já começam a encardir, mano Isso é chato pra caramba Mas aqui, mano, o aparelho é lindão Finalmente a Motorola removeu aquela tampa de bueiro, né? Aquela bola no final, no fundo do smartphone Muita gente criticava Então agora ela decidiu colocar um formato diferenciado Que lembra bem o Redmi Note 8 Porém tem um sensor aqui separado, né? Pra diferenciar um pouco o sensor de impressões digitais Como vocês podem ver aqui O slot pra cartão que provavelmente não é híbrido Você pode utilizar tanto dois cartões SIM Quanto um cartão de memória também Do outro lado temos aqui as teclas de controle Volume, mais volume, menos E a tecla Power Que tem um sensorzinho aqui pra você identificar Algumas diferenciações da tecla Pra não se confundir na hora de utilizar uma ou outra A entrada pra fone de ouvido que é muito importante Aqui no topo da tela Uma entradazinha aqui Um microfonezinho aqui que vocês podem notar Tem outro microfone aqui na parte inferior também A Motorola costuma capixar, né? Sempre tem dois microfones Mas aqui tem também uma parte do alto-falante, né? Porque são dois alto-falantes Então uma saída aqui na parte inferior E a outra aqui na parte superior Acima aqui da câmera frontal Temos aqui também entrada USB tipo C E é um aparelho aparentemente bem interessante Que parece um pouco com o G7 Plus, né? Tirando o sensor, né? O módulo de câmera Ele fica muito semelhante ao G7 Plus Então vamos iniciar ele aqui pela primeira vez E enquanto isso a gente vai olhar o que é que vem dentro da caixa Provavelmente fone de ouvido, carregador, cabo E por aí vai Só tô tentando aqui tirar essa caixa aqui Porque não é que você tá preso Ok? Aqui a gente pode ver o adaptador de carga, né? Que eu não sei exatamente qual a potência dele Deixa eu tirar ele aqui do plástico Eu acredito que a Motorola não vai colocar O adaptador de 27 watts como fez no ano passado, né? Inclusive no ano passado ela colocou aqui a conexão USB-C Vocês podem notar que ela voltou atrás E colocou a entrada USB normal E a potência aqui eu não tô conseguindo edificar Qualquer coisa eu coloco depois aí Parece que é de 12 watts Bom, o Lucas Almeida acabou de confirmar aqui Que é de 18 watts, né? Então ela meio que retrocedeu, né? Quando antes o G7 Plus vinha com um adaptador de 27 watts E a entrada USB-C aqui no adaptador Agora temos a entrada USB normal, né? Com o adaptador de carga com a potência de 18 watts apenas E aqui está o fone de ouvido Que aparentemente é exatamente o mesmo fone Que foi colocado aí nos últimos lançamentos da Motorola Aqui temos também os guias e manuais de instruções Manuais Que ninguém usa Ninguém nunca lê Não é? Mas ok Vamos aqui fazer as primeiras configurações do smartphone Já já eu volto, beleza? Bom pessoal, voltei aqui Já fiz as primeiras configurações do meu Moto G8 Plus Como vocês podem ver aqui E já até apareceu uma atualização aqui Com correções, melhorias de estabilidade Não é atualização de segurança Então já vou acionar aqui Então só para nível de curiosidade Vou colocar aqui o Moto G7 Plus Ao lado do G8 Plus Para vocês notarem um pouco a diferença de um para o outro Então a diferença principal vocês podem notar aqui Que está num módulo de câmera Até mesmo um sensor de impressões digitais Está no logo aqui da Motorola na parte traseira E parece que a Motorola removeu um microfonezinho Que tinha no G7 Plus Olha, ele tinha um microfonezinho Um terceiro microfone Já não tem aqui, né? No G8 Na parte superior aqui A entrada para fone de ouvido Quando antes era na parte inferior Agora ela voltou Para a parte superior Né? E vocês podem notar aqui também O que mais? É basicamente isso A mudança, né? E vamos ver aqui Uma das perguntas da galera Era se o aparelho já vem com Android 10 Eu creio que não, né? Ele vai vir provavelmente com Um Android Pie Previsto para receber a atualização Do Android 10 Só que quando isso vai acontecer Ninguém sabe Deixa eu acessar aqui As configurações Sobre o dispositivo E é isso mesmo Android Pie Android 9 Vamos aqui conhecer a câmera Desse smartphone Provavelmente já vem com Algumas características a mais Se comparado ao G7 Plus Por causa da câmera tripla E também provavelmente Vem com o modo noturno Olha aqui O Night Vision Né? Que é muito interessante Ok Minha dúvida principal Era essa aqui, ó Usar a câmera de ação Que é a câmera ultra grande angular Porque no Motorola 1 Action Ela é limitada Apenas para gravar vídeos Então você não pode tirar fotos Com a câmera ultra grande angular No Motorola 1 Action Será que eu consigo fazer isso Nesse aparelho? Bom, aqui Está a cena, né? Deixa eu gravar aqui Bom, aparentemente Parece que tem uma boa estabilidade Vocês podem notar que eu estou aqui No estúdio do Lucas Do Tuque Imperial E o Matheus Kaiser Também está na área Viu, parceiro? Vou virar a câmera aqui Um pouco para mim Só para vocês notarem Um pouquinho a qualidade Né? Porque a iluminação Está lá atrás E vou parar aqui a gravação E eu não consigo tirar foto, né? Parece que não tem a opção De tirar foto É porque pelo menos Não aparece aqui no obturador Eu vou aqui atualizar, né? Porque sempre aparece A atualização do aplicativo Um dos sensores É o modo retrato A segunda câmera Ultra grande e angular E o sensor principal De 48 megapixels E realmente Parece que a câmera Ultra grande e angular Você não consegue capturar fotos Que mancada a Motorola Que mancada Como vai ter gente Reclamando disso Mas enfim Ela fez isso Agora depois Ela vai ter que Escutar as críticas Da galera Inclusive as minhas E o que é que a gente Pode conhecer um pouco mais Aqui sobre o aparelho Como ele tem alto-falante Estéreo Eu vou aqui abrir O Yotoba Para reproduzir uma música Aqui Está aí E aqui você pode ativar O Dolby Atmos Na verdade já está ativado Aqui, né? E essa é a qualidade, né? Saída tanto na parte superior Quanto na parte superior Muito legal Deixa eu acionar aqui agora A câmera frontal Para a gente ter uma ideia Sobre a qualidade também dela Bom pessoal Então essa é a gravação de vídeo Através do Motorola Moto G8 Plus A gravação através Da câmera frontal E provavelmente Full HD a 30 fps Ou a 60 fps Nem configurei lá Nem verifiquei Mas é só para vocês Terem uma noção Sobre a qualidade Desta câmera Para vocês terem uma ideia De como A imagem vai ficar Nos stories No Instagram Coisas do tipo, ok? Ok pessoal Então esses são os meus Primeiros comentários Acerca do Moto G8 Plus Eu sei que eu preciso De um pouco mais de tempo Para conhecer um pouco mais O aparelho Para trazer um vídeo Mais aprofundado Com comentários Mais aprofundados Sobre ele, né? A gente conhecer aí Tudo que vem dentro da caixa As diferenciações Entre o G8 Plus E o G7 Plus Superficialmente, né? Mas enfim Eu vou voltar em outro vídeo Aqui trazendo mais comentários Sobre ele Qualquer outra dúvida Qualquer questionamento Deixa nos comentários Para que me ajude E no próximo vídeo Sobre esse aparelho aqui Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima